E mais uma vez este vídeo tem o apoio da loja.aminhacasadigital.pt Onde vocês podem encontrar produtos da NEDIS a grandes preços com o código de desconto Carlos Vaz até ao fim do mês vão ter 5% de desconto na vossa compra E para compras maiores que 50 euros os portes são de bordo Pessoal, temos aqui então o unboxing que vai ser feito por ela Jardinha, o que é que tens a dizer sobre o teu novo pet feeder? Tu gostas? Tu gostas de Tuya? E gostas da Alexa? Ora pessoal, então vamos lá fazer aqui o dito unboxing Do Smart Pet Feeder da NEDIS É um pet feeder inteligente, obviamente como vocês já viram A minha gata parece que vai gostar disto E este pet feeder tem algumas particularidades Primeiro que tudo ele integra no ecossistema Tuya Portanto logo a partir disso já vai fazer que ele seja muito, muito interessante Portanto pessoal, então vamos lá a isto Temos aqui então a caixa, a caixa muito grande É a caixa maior que eu já abri da NEDIS Ou que vou abrir da NEDIS neste caso Temos um reservatório de 3.7 litros O que é muito, muito bom Isto dá para fazer schedules de alimentação E dá-vos para alimentar duas refeições Ou seja, vocês podem programar duas schedules E ele vai cumprir por dia Ou seja, vocês têm por cada dia Podem pôr 12 schedules com uma determinada porção E ele vai fazê-lo Depois, quando vocês quiserem On Demand também podem fazer que ele alimenta a vossa mascote Não é problema Ele conecta-se por Wi-Fi Portanto é um pet feeder que se vai ligar à vossa rede E o que mais é que temos aqui? Temos mensagens push Quando a comida está a acabar Vocês vão receber a notificação no vosso equipamento móvel Mais uma vantagem de ser smart E vocês sabem que tudo que é smart para mim é bom Porque não poupa tempo Porque como vocês sabem Eu sou um preguiçoso Portanto, vamos então aqui abrir Parte de trás temos aqui toda a descrição do produto Parte da frente temos a representação Do que é que vocês vão ter na vossa casa Lado aqui na lateral esquerda Como já é habitual Temos aqui o logo e o design da Nedis Muito bonito Aqui do outro lado temos as funções Algumas delas nomeadas E na parte de cima temos então Mais alguns descritivos do equipamento Vamos então aqui abrir isto A caixa abre Puxa-se E temos aqui caixas de ovos Que é aquilo que nós gostávamos Que são estas caixas Neste papelão Uh, isto é bem protegido Vamos fazer isto de forma a que dê para vocês verem Eu vou pôr assim Portanto Paperware Mais paperware aqui Temos aqui o manual de instruções E agora vamos puxando aqui O feeder Portanto isto aqui Ok Pronto Depois o resto é caixa Pessoal vou pôr lá para baixo E aqui temos o equipamento Propriamente dito Portanto vamos abri-lo Vamos puxar Isto sai E o que é que temos aqui então? Temos o feeder em plástico O equipamento A construção é em plástico Temos aqui Quatro borrachinhas de suporte Que vão ser as que ficam em baixo Eu vejo desde já Uma coluna Provavelmente ele vai emitir alguma mensagem Sonora Não sei quando Ou quando a comida estiver a cair Ou quando estiver a acabar Isso eu vou ter que testar Mas eu durante o vídeo também vos vou falar sobre isso Aqui temos um espacinho Não sei se dá para ver em vídeo Mas temos um espacinho Para vocês colocarem um powerbank No caso de vocês alimentarem isto com um powerbank Dá para pôr aqui Tem esta casezinha Este encloserzito Micro USB Portanto isto é alimentado por micro USB Vamos ver o que mais é que temos aqui Isto antes de abrir ainda vamos ver o que é que mais há Temos aqui Ok Ok Temos isto sai Ah Ok isto sai E temos aqui Afinal não pessoal Afinal isto não é para pôr nada Isto é para pôr cabo Este encloser aqui em baixo Micro USB para pôr cabo Para powerbank Vocês têm realmente aqui É um cabo USB Que está aqui escondido E aqui sim Vocês podem guardar A powerbank E realmente aqui Já acaba uma powerbank bem maior Portanto Muito interessante este pormenor Vocês têm duas formas de alimentar O pet feeder Se usarem powerbank Isto vai-vos dar mobilidade Vocês não vão ter que estar Com o pet feeder Preso numa zona Que tenha uma tomada elétrica Podem simplesmente levar isto com powerbank Para qualquer lado Onde vocês tenham conexão Wi-Fi disponível Depois do lado da frente O que é que temos aqui Temos aqui a zona onde ele vai deixar a comida cair Portanto é por aqui que a comida sai Como é óbvio Temos aqui dois indicadores Temos um indicador de Wi-Fi E temos aqui um indicador Eu ainda não sei muito bem o que é que isto é Mas eu vou pôr a passar algo Temos aqui também Para além deste botão Temos aqui ainda este outro botão Que nos vai abrir a tampa Está abrindo a tampa Temos aqui o trezinho para vocês Para a comida vai cair e vai cair para aqui Portanto isto será colocado Algo hoje aqui à frente Assim e exatamente E depois Que mais é que temos Temos mais um manualzinho aqui Que é que isto é Power adapter Ok isto tem indicações dos power adapters Que vocês vão poder utilizar Com o equipamento E isto traz um power adapter Portanto isto não é preciso vocês comprarem Porque isto já traz Pelo menos para a nossa zona Para a zona Com os nossos plugs Com os plugs europeus Europeus de parte da Europa Não é de toda a Europa Mas Já como podem ver Temos aqui O power brick E temos aqui Um cabo micro USB extra Portanto isto aqui vocês Quando usarem ligado à tomada Vai ser com este Quando usarem com o power bank Vai ser com o outro E aqui como podem ver Temos aqui A ideia de como é que Está o reservatório Qual é a capacidade que tem E também como é que é o mecanismo Para ele deixar de cair Portanto temos aqui Este estilo de moinho Que vos vai puxar a comida Não sei se vocês já viram Daqueles moinhos de cereais Que vocês têm um reservatóriozinho Com cereais E depois aquilo usa um moinho Para fazer os cereais cair Mesmo princípio Só que aqui os motores elétricos Vão fazer que isto caia Vocês não precisam de andar manualmente A puxar por Neste caso comida de gato Ele vai cair automaticamente Com a energia Portanto pessoal Vou instalar isto Vou configurar isto Na minha aplicação da Tuia E vamos já ver Como é que isto funciona Fiquem aí Portanto pessoal Já na aplicação da Tuia Nós o que vamos fazer agora É adicionar dispositivo Portanto vocês pressionam no mais E vão procurar o dispositivo Dentro dos pequenos eletrodomésticos Aqui a Tuia Mostra onde brilha Que é ter um vasto Catálogo de produtos compatíveis Todos eles smart Alguns não integram na Alexa É facto Tal como este pet feeder Mas eles são automáticos E autónomos Suficiente para funcionarem No que vocês querem De caso inteligente Portanto Depois disso Vamos emparelhá-lo Vamos adicioná-lo à nossa rede Que eu aqui recomendo Que seja 2.4 GHz E já com ele adicionado Vocês têm um menu standard Vocês têm a opção De alimentar manualmente Escolher o número de pressões Que vocês querem dar À mascota Para além disto Temos ainda a opção De ver quando é que o pet feeder Deu de comer Ao nosso animal de acimação Ou ao nosso Neste caso à minha gata E para além disto Temos a opção De programar e agendar Quais são os intervalos Em que queremos Que a refeição seja dada Podemos escolher o número de pressões Que vamos dar Dias da semana Em que queremos dar Se há algo que se repete todos os dias Ou só se repete algumas vezes Ou só uma vez Podemos ter todas essas definições Já na aplicação Portanto, pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Foi um vídeo muito, muito diferente Com um produto Que para mim é super interessante E para a Zelda também Não se fizeram ainda Não se esqueçam de subscrever Deixar um like Comentar E vemos-nos no próximo vídeo Ok? Tchau 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 Tchau